Por onde os manifestantes passavam no centro de Goiânia, o trânsito de carros ficava bloqueado. No anel interno da Praça Cívica, quase teve confusão entre o motorista e os manifestantes. Só para atrapalhar o trânsito, só isso. Só atrapalhar. Os motoristas que iam sentido o setor oeste precisaram desviar o caminho. Eu acho que é um bando de atoas que tem que trabalhar, ficar parando a cidade para essa manifestação sem sentido. Agentes de trânsito estavam em pontos estratégicos para dar suporte e tentar diminuir os impactos. Nas ruas que cruzam a Avenida Goiás, o trânsito ficou bloqueado pela manifestação. Já tem um tempinho que você está aqui. 40 minutos. 40 minutos? Sim. E aí? E aí? Um longo congestionamento se formou na Avenida Anhanguera. Alguns ônibus do eixo foram desviados para a Avenida Paranaíba, via que também serviu de desvio para quem descia a Avenida Goiás. A greve geral foi para manifestar contra a reforma da Previdência. Nós hoje estamos com cerca de 80% das escolas estaduais e municipais de todo o estado de Goiás paradas contra a reforma da Previdência, porque essa reforma atinge de cara os professores, as professoras, prejudicando profundamente a questão da qualidade do ensino. A greve foi convocada por 10 centrais sindicais e está ocorrendo em todo o Brasil. Aqui em Goiás é a terceira vez que o movimento ganha força junto aos funcionários públicos do estado. É complicado isso aqui, né? Isso aí é desnecessário, isso não precisa disso aí não. Pelo jeito que eles estão querendo colocar aí vai complicar muita gente, principalmente eu sou servidora pública, principalmente servidor público. A causa é justa.